Olá senhoras e senhores, a partir de agora já está entrando no ar mais uma edição do Roraima Urgente aqui na tela da Band, canal 8.1. Eu sou Eduardo Salles e fico com você até uma hora da tarde, levando pra você muita informação. E você vai ver no programa Roraima Urgente de hoje sobre a Operação Hipócrates. A Operação Hipócrates, justiça nega pedido de liberdade para os foragidos por esquema de desvio de verbas da saúde. E ainda no Roraima Urgente de hoje você vai ver, foragido do estado do Pará foi preso em Roraima. E ainda no programa Roraima Urgente de hoje você vai ver uma fiscalização que Prefeitura retira ambulantes daquele terminal improvisado. Você lembra daquele terminal que foi improvisado essa semana agora para atender as pessoas que utilizam o transporte coletivo? E ainda no programa Roraima Urgente de hoje a gente recebe o oitavo candidato à Prefeitura de Boa Vista, Luciano Castro do PL, pra você conhecer. A partir de agora o Roraima Urgente já está no ar. Eu sou Eduardo Salles e fico com você até uma hora da tarde. Então eu quero agradecer a você que começa a nos acompanhar na sua casa, onde quer que você esteja. Através da nossa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Roraima Urgente. Você pode seguir, você pode compartilhar toda a nossa programação. Então siga e compartilhe, Bandi Roraima, canal 8.1. Já está aqui, olha só como é fácil. Siga e compartilhe, Bandi Roraima, canal 8.1 e também o nosso Instagram. Não esqueça de nos seguir no Instagram da Bandi Roraima. Lá você também fica por dentro de toda a nossa programação e também a nossa linha direta. A nossa linha direta com você, através do nosso Bandi Zap, no 981 27 0364. 981 27 0364. Aqui você pode mandar a sua denúncia, enviar a sua denúncia, a sua sugestão de pautas, se você está com algum problema. Na sua rua, no seu bairro, onde quer que você esteja. A produção da Bandi Roraima, a nossa equipe de reportagem vai até você, trazer, fazer a reportagem completa, vai falar aqui, ao vivo, no programa Roraima Urgente, cobrar das autoridades, aqui para você, ao vivo e a cores, diretamente nos estúdios da Bandi Roraima. E a partir de agora a gente já inicia o programa falando da Operação Hipócrates, que justiça nega pedido de liberdade aos foragidos.